Música Produtores rurais de municípios em estado de emergência decretado por causa da estiagem vão receber em dezembro e janeiro 77 mil toneladas de milho em grãos. O produto vai ser vendido a preço subsidiado pela operação especial do programa de vendas em Balcão. O limite de aquisição para cada beneficiário por mês vai ser de 3 toneladas. O milho está armazenado no Mato Grosso e vai ser embarcado até o final de novembro para os estados do Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. O transporte vai ser feito pela Conab, a Companhia Nacional do Abastecimento. De Brasília, Ana Gabriela Salles.